E vai, isso. Agora eu vou ser bombado. Eita, Dipsy! Salve, salve, galera! Tudo bom aí com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez, um desafio do Slated Tubbs. Aqui a gente vai estar realizando hoje. E mais antes de tudo, pessoal, não esquece aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo de Slated Tubbs aqui no nosso canal. Para hoje, pessoal, eu escolhi um desafio bacana. O desafio de hoje vai ser do Adolfo Gaming, que mandou o desafio lá no Discord. Algo que eu vou falar de novo aqui. Não envie desafios nos comentários. Não envie comentários com sugestões de desafios. São muitos e muitos que eu não consigo acompanhar. Lá no Discord é mais organizado. Tem uma salinha, todo mundo coloca bem certinho ali. Fica, ó, chuchu, beleza. Para a gente estar organizando. E antes de enviar... Antes de enviar desafios, você que é novo, dá uma olhada na descrição da live. Vá na playlist e olhe os nossos vídeos anteriores. Tem muitos desafios que estão enviando. E já tem aqui no canal. Beleza? Não pode repetir. Pronto, para o desafio de hoje é do Adolfo Gaming. Ele mandou o desafio com o nome Aniquilação. E ele quer que eu esteja enfrentando esse desafio. É pesado, viu, pessoal? Esse daqui, ele quer que eu coloque 30 New World. A gente vai colocar 30 deles aqui. Aqui, 30 New World. Isso aqui é 30 recém-nascidos. Ele quer que eu coloque também um Tink Wink Tank. E agora lá vai começar, viu? Ele quer que eu coloque um Dipsy. Uma Lala. Uma Paul na segunda forma. Um Guardião. Eu coloquei na terceira, véi. Aí é complicado. Deixa eu dar um corte aqui. Bora lá, então. Já coloquei ali. Então, vai ser o Dipsy, a Lala, a Paul na segunda forma. Um Guardião e um Ron infectado. Um Ron transformado aqui. Esse aqui é os inimigos que ele quer que eu esteja enfrentando. Para armas desse combate. Deixa eu colocar aqui o Guardião. Opa, licença aqui. Deixa eu passar aqui. Eu estou com pressa. Estou armado também. Estou perioso. Para esse desafio, ele me possibilita estar usando a MK16. A 44 combates. MCS 870 MP5 M4. AKM. A Shot e a VS 61. Essas são as armas que eu poderia usar nesse combate. Estou jogando na dificuldade difícil e eu posso morrer até 16 vezes. Lembrando que eu só posso recarregar minhas armas caso acabe as balas de todas elas ou eu morra. Então, para isso aí, tudo dito, tudo ok, tudo combinado aqui. O mapa foi escolha minha e a música foi escolha minha. Beleza, Xuxu? Beleza? Então, bora lá começar o desafio, pessoal. Ok. Vai. Vamos começar aqui já na correria. Vou tentar matar o máximo possível com o Sniper de longe assim. Só atirando. Fechazinho. Vamos matar com essas aí. Eu vou logo atirar nesses pequenininhos, velho. Para não dar muito trabalho. É, a Lala está brava. Cara, meu medo é o Tinkuin que ele bugar. É, o Difici está do meu lado correndo aqui com a motosserra. Eu não gosto de fazer desafios com muitos inimigos, não. Isso demora muito, velho. Eu acho que perde um pouquinho a graça das coisas, porque quando eu for trazer outro desafio... Ah, você já jogou contra isso aí. Não tem mais graça, não. Sei lá, alguma coisa do tipo. AKM, eu vou usar para matar mais esses pequenininhos. A bola de fogo. Os ataques do Dipsy eu já conheço tudo. Ainda bem que não colocaram o Dipsy do Pântano. O Dipsy Lake. O Dipsy Lake. Essa coisa que eu estou enfrentando aqui, velho. Ô, bicho chato, viu? Aquele lá, velho. Muito rápido ele. Os ataques. Às vezes não dá nem tempo de se esquivar. Quando você percebe, ele já está usando o ataque já. O guardião mesmo, coitado. Não lembro nem dos ataques dele. É tudo de peito blindado, cara. Você tem que fuzilar o peito daqui para poder causar dano. O guardião bacana, bonitinho, cara. Eu criei um ursinho. Ron, Ron, Ron. Fica aí. Não vem não. Aí sim. Aí sim, parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Bola de fogo. Mas existe um padrão nos ataques dele. Então, você às vezes consegue esquivar. Correndo para as laterais, às vezes. Quando eu corro em linha reta, já é de propósito, tá? Antes que alguém venha me dar dica no chat como é que faz para esquivar dos ataques dos monstros. Que nem acontece em alguns vídeos. Toda vida que você vai usar uma arma dessa automática que você for mandar o spray, que é essa rajada de tiro, sempre segura um pouco para baixo a cada vez que você for atirando. Se bem que no Slayer Tubbs não existe muito esse negócio de recuo. A arma sempre vai atirar muito reta. Mas se fosse lá no PUBG, nossa senhora. Você tem que segurar com toda a força do seu braço aqui essa arma. No caso, o Malus. Opa! E essa? Nossa! Eu juro que é a Lala. Eu não vi a Lala, velho. Oh, meu Deus! Eu sempre me confio na distância, velho. Eu acho que amanhã... Eu acho que eu não trago desafio, não. Eu vou trazer um modo de sobrevivência amanhã. Eu acho muito legal o modo de sobrevivência. Eu acho melhor do que Sandbox. Sandbox só é bom para fazer desafios mesmo e pronto. Lembra que eu não morri nenhuma vez. Eu posso morrer até 16 vezes. Os men gostam de botar o número 16, velho. Nesses desafios. Tem algum segredo nesse número 16 para morto? Alguma coisa veio com o jogo? É, eu... Oxe, eu tomei dois tipos de dano agora. Um primeiro de 6 e outro de 30 e pouco aí. Aí é, God. Aleluia! Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Tem essa outra 12 aqui ainda, velho. Tem essa outra 12 aqui ainda, velho. Tem hora que ele dá uns double shots aí. Legal que só, mas eu não sei o porquê não. Olha, que nem agora. Tem minhas suspeitas do que pode ser. Aí, acabou todas as... Eu acho que eu matei o guardião. Matei não. Acabou todas as munições. A gente vai resetar todas as armas de novo. E é a AKM, essa... E todas essas outras armas aqui em cima. Pronto. Vem AKM. Você lá. Lembrando que eu ainda não morri nenhuma vez ainda. O guardião praticamente está inteiro ainda, velho. Eu mal ataquei o guardião até agora. Ah, eu esqueci de contar uma coisa. Corre o risco muito grande de ele ficar bugado se eu morrer. E mais essa, viu? Vou derrotar o... O Tinko Wing Tank já. Derrotar logo ele para tirar pelo menos um da minha vida aqui. Cadê? Vou focar em um. Apenas um agora para poder eliminar alguém, velho. É, mas aí os outros estão todos longe. Vai tu mesmo, viu, pô. Aí, pô. Se você for para o meu lado esquerdo. Como é que está a vida do Ron, hein? Será que ele já tomou muito ataque? Mais ou menos. Já passou da metade. Aí, meu Deus. A psicopata está correndo com os braços para cima. Eu vou te pegar. Ela só voltou para cima da casa. Eu comprei uma Rocket Launcher, mas eu não vou usar, pessoal. Ué, porque minhas armas não recarregaram. Tem muitas armas aqui que não recarregaram, não, viu? E eu comprei tudo bem certinho. Aí sim. Aí é God, velho. Aí, guardião. Valeu, guardião. Meteu no... Nas minhas costas aí, cara. Alguém se teletransportando aí. Deixa eu ver se foi para o meu lado. Foi. Olha, essa Lala é traiçoeira demais, velho. Mas vocês ainda tem mó dó da Lala. Bola de fogo. Eu acho que eu matei o Tic Wink Tank naquela rajada que eu mantei de AKM naquela hora. Ele estava bem longe e eu atirei já na doida. Eu não vou usar essa pistola. Me recuso a usar. Esse desafio vai demorar muito. Vou tentar pegar minha sniper, a MK16, que eu não... Ela não recarregou as munições. Bola de fogo morri agora. Ai, meu Deus. Aí! A Lala já foi. Boa, pô. Draw. Caraca, mano. Será que eu não vou morrer nem uma vez? Eu já me vou morrer nem uma vez. vai lá linha caia mulher caia vai dormir vai um pouquinho você me dá muito trabalho que você tem uns ataques me chato é muito traiçoeiro para te suportar para o meu lado é bem eu falei tá vou comprar aqui minha sniper cara MK16 cadê ela aí vai lá lá cai lá lá cala vai dormir mulher não dê trabalho não e vai dormir vai isso agora você vai eita de psí nossa senhora de psí e se viu aí o cara desapareceu bem na minha frente velho a sorte que eu com meus reflexos de gato a jato consegui então me desviar desse ataque mortal com apenas quatro de vidas e eu desviei do ataque da foice da serra motosserra maligna do dipsy que acabou de falecer bem na nossa frente berg é e e boy vamos lá você eu também rom vai rom vai dormir o homem sai do meio menino oi eu não sei se se sai do menino sai do meio menino hoje foi para mim ou se foi para ele se fazer um negócio tá muito longe e apostar como eu buguei o jogo e deixa eu ver aqui não buguei não tá beleza ele tá aqui aí beleza e eu não sei se sai do meio menino foi para mim ou se foi para ele não deu para saber eita tem um new board aqui passei por dentro do new board aí agora só falta eu e o guardião vou até usar essa tela aqui para mostrar para vocês eita o guardião tá aqui porra só quero você manso tranquilo você nice isso eu quero você tranquilo aí ai meu Deus Eita eu tô eita eu tô as portas para trás da pessoa velho eu bicho é malandro demais vai a a gente liga que você ia ser o outro né também o mal tava até atacando durante a partida inteira, né? Ai, meu Deus do céu. Que diabo é isso aí? Nervoso, brabo. Flocos de neve. Cavão. Já era. Agora vocês. Pessoal, desculpa, mas eu vou fazer isso aqui só para ficar legalzinho o finalzinho. E zero, total zero, eliminado. Mais um desafio concluído e morri apenas uma vez porque foi dar um sai do meio, menino, hoje e acabei recebendo o outro. Então é isso, pessoal. Mais um desafio aqui concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se caso tenha gostado, não esquece de se inscrever no canal deixar aquele like e avaliar aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Não esquece de participar das nossas redes sociais, Instagram. Eu vou começar a pegar desafios lá no Instagram mas para isso vocês devem me seguir participem do Facebook e também do nosso canal nosso grupo no Discord é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Valeu! Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri